Olha, nós estamos abrindo mais um bloco do nosso programa numa sequência de entrevistas com brasileiros no exterior. Há um ano atrás, aproximadamente, quando nós tivemos o início da primeira onda do coronavírus, da Covid-19, nós tivemos essa iniciativa, conversamos com o brasileiro na Itália, na Alemanha, Portugal, na Austrália, na Irlanda, no México, enfim. E finalizamos com o casal na China, que é a Samara Reis e o Yan Lin, ela brasileira, o Yan chinês, mas morou durante muitos anos aqui no Brasil, fala muito bem o português. E agora, praticamente um ano depois, nós estamos revisitando essas pessoas através do Zoom aqui, é claro, e mostrando a vocês como é que está a situação em cada um desses países, uma panorâmica desses países. Eu tenho muito prazer em voltar a falar com vocês dois aqui, Samara Reis e Yan Lin, tudo bem com vocês? Tudo jóia, Pio. Tudo jóia, Pio. Prazer é nosso. É, olha, quase um ano depois, a minha produção estava me passando aqui, que nós conversamos a primeira vez no ano passado, no dia 24 de abril. Nós estamos aqui no dia 23 de março, então, praticamente um ano, 11 meses depois, né? E temos mais um integrante da família, né? Que nesse meio tempo nasceu que é o Levi, né? Isso mesmo, tem mais um pequenininho aqui em casa. É, quando a gente conversou, você estava grávida de cinco meses, aproximadamente, cinco, seis meses, né? Exato. Aí nasceu em agosto. É, nasceu 17 de agosto. Eles são pais da Suri, né? Que está com dois anos e meio, aproximadamente, agora, né? Exato. É, então, a família está na China, construída da seguinte forma, né? O Yan, a Samara, a Suri, o Levi, que é o menino de sete meses, e a dona Tânia, que eu não posso deixar de comentar, que é a mãe, a mãe da Samara, que foi pra lá. O Yan sabe exatamente quando? Quando é que a sogra chegou a Yan? Bom, tem exatamente já, são três meses, quatorze dias, e quatorze anos de ontem. É brincadeira do Yan. A sogra só ajuda aí, né, Yan? A sogra é uma sogra mineira, então, ela está todo dia me fazendo ter novas experiências aqui, e convivendo com, nessa harmonia, né? Bom, deixa eu falar um pouquinho sério aqui, a gente é raboficando amigo do casal, né? É um casal muito simpático. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa questão da situação que está vivendo a China hoje. Aliás, hoje não, né? A gente conversou em abril, aproximadamente em maio, início de junho, a China já vivia dias praticamente normais, né? Com uso de máscara e tudo mais, porém, já com comércio aberto, escolas voltando a receber seus alunos, e veio assim desde então, né, Samara? Isso, exatamente. Aqui a gente está vivendo, desde abril, né, do ano passado, cada mês que passava, a questão aqui melhorava, e as pessoas retomaram, assim, a coragem de ir para as ruas, porque aqui é muito diferente da sociedade brasileira, né? Aqui as pessoas realmente ficaram com muito medo, mas a gente viu que realmente estava seguro, e aí as pessoas começaram a sair cada vez mais. E aí, lá no mês mais ou menos de junho, né, a gente já sentia que estava, assim, completamente normal. Claro que com os cuidados, que eu acho que agora sempre a gente vai ter que ter, né, questão de higiene, das mãos, máscara, medição de temperatura, isso eu acho que a gente vai ter que viver com isso, né, daqui para frente. Mas o dia a dia nosso já é normal aqui, desde o ano passado. Oi, Yami, diga uma coisa, com relação ao fechamento do comércio, das escolas, ficou durante um determinado período aí, quanto tempo ficou o ano passado, qual foi a atitude que o governo teve para exatamente conter a pandemia, para poder manter as pessoas dentro de casa? O governo, ele tomou uma ação muito impopular, né, ele proibiu, ele, por exemplo, as pessoas continuavam indo para as fábricas, para as empresas, de uma forma escondida, porque o governo não deixava nem sair do condomínio, mandou lacrar os condomínios e as principais vias da cidade, então não entregava nem correr, nem motoboy, nada. Começou a liberar, pouco a pouco, mas voltava, ele pedia quarentena, quando era para ficar em casa, era uma medida que não podia nem negociar. Então, ou você tem toda a estrutura para sair de casa com máscara, e toda a luva, óculos, senão você não sai. Tem muitos condomínios que eram fechados. No elevador tem toda uma estrutura para você não apertar com o dedo, os botões, tem um palito de dente ali em cada elevador, você pega, toca e joga fora. As pessoas para vir trabalhar no condomínio também tinham que ter todo um esquema. Então, o governo também foi criticado, mas não de forma aberta dentro da China. É um pouquinho complicado criticar o governo na China, né? Abertamente, né? Exatamente. É como se fosse um pai de família, e ele dita as regras, e o filho que está comendo nessa família, ele não pode criticar o pai. Tem que obedecer. Pode criar uma dúvida, né? Mas, há muitas pessoas que eram estrangeiros, estão em outros países, começaram a criticar, né? Por causa dessa... Dessa... Dessa medida. Atitude, né? Muito impopular. Só que depois de um tempo, você vê que foi, talvez, foi a melhor forma, né? Claro, teve algumas críticas na parte dos empresários, falando assim, Eu prefiro arriscar e até perder a vida, do que perder todo o patrimônio que eu construí. De empobrecer, de tívida, mas... E a minoria. A minoria. Porque a grande maioria estava lidando com o que o governo fez. É. O governo chegou a ter medidas no sentido de ajudar esse período em que ficou fechado, porque, aqui no Brasil, nós temos o auxílio emergencial, nós tivemos aí, né, alguns financiamentos para empresas, que foram muito aquém do que se esperava, claro, mas houve essas medidas. Aí, na China, como é que o governo procedeu? Apesar de toda a pandemia ser um momento muito tenso, com medo, porque nunca vivenciamos isso de ficar em casa, né? É uma guerra realmente invisível. A gente fica com medo, né, de receber qualquer coisa, uma encomenda, tem que esterilizar tudo isso. Apesar desse medo e da notícia que vem, nós, por outro lado, nos sentimos muito seguros porque estamos, né, com esse governo. Por quê? Não deixa faltar nada. O principal que é o arroz, que é a água, o principal no inverno que é aquecimento. As máscaras. As máscaras, quando faltou máscara na cidade, bem no início, o central do governo, o departamento do governo que cuida de tal região nos liga para ver quantas pessoas tem na nossa família e se tem máscara suficiente. O caso, Pedro, também foi interessante. Eu estava grávida, né? Então, o próprio hospital do governo ligou para ver se estava tudo bem. Se já fez check-up. Se precisava de algum suporte especial, né? Devido à gravidez. Recebi três telefonemas da delegacia da região. Então, o departamento de delegacia, hospital e departamento de segurança, eles ficam te ligando. Porque quando você muda, reside no bairro, você tem que registrar na delegacia desse bairro. Sim. Então, eles imediatamente fazem essa ação também. E é impressionante a gente imaginar esse controle, porque ele está falando de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que vivem na China, né? Como é que eles podem ter esse cuidado, esse conhecimento detalhado? Por exemplo, que a Samara estava grávida. Vocês comentaram comigo também da outra vez a respeito de um aplicativo que é obrigatório, no celular de todo mundo, exatamente para que ainda está em vigor isso. Esse aplicativo melhorou e acho que vai acompanhar por muitos anos, porque ele está mais adaptado. Ele consegue rastrear tudo que você fez, onde você esteve. Então, se você está verde, você pode ir em qualquer estabelecimento. E qualquer estabelecimento, escaneia e vê como está a cor desse aplicativo. Se está amarelo, significa que você ou trabalha em um lugar mais sensível, ou você tem alguém da família que está com corona. Se está vermelho, é capaz de você ir preso, porque você tem corona. Deixa eu passar alguns números, né? Nas entrevistas que a gente fez aqui com brasileiros, fora do país, em vários países pelo mundo afora, nós sempre fazemos um comparativo de números. E é natural, é normal que as pessoas vão agora tomar um susto, porque normalmente os números, né? Se equiparam, percentualmente falando. Claro, cada país tem o seu índice populacional, mas normalmente se equiparam. Mas em relação à China, é impressionante. Olha, para vocês terem uma ideia, na China, desde que começou a pandemia lá em dezembro de 2019, finalzinho de dezembro de 2019, que começou tudo por lá, em Wuhan, nós tivemos algo em torno de 90 mil casos. Até hoje, 90 mil casos somente, dos quais 85.289 são pessoas que se recuperaram. E a China tem menos de 5 mil mortos. Hoje nós temos aqui no Brasil isso em dois dias, né? A China, em um ano e pouco, teve menos de 5 mil mortos. Em relação à vacinação, que é alguma coisa que a gente sempre aborda aqui também, a China já teve mais de 75 milhões de doses, né? De pessoas vacinadas. E está no ritmo de 10 milhões de novas vacinas por semana. Claro, tudo de produção local, né? Do próprio país. E aí, para vocês terem uma ideia, a China tem 1,4 bilhão de habitantes, né? O Brasil tem 212 milhões de habitantes. E nós já tivemos 12 milhões de casos. Olha só a comparação. 12 milhões de casos no Brasil, contra 90 mil casos da China. Nós tivemos recuperados algo em torno de 10 milhões e 500 mil. E quase 300 mil mortos. Para ser mais exato, hoje, dia 23 de março, nós temos algo em torno de 295 mil mortos, né? Contra menos de 5 mil. Nós tivemos 295 mil. E a China teve menos de 5 mil mortos. Samara, como é que é o sentimento seu, principalmente, né? O Ian também tem um pouco de brasileiro, morou mais de 15 anos aqui. Mas como é que é o teu sentimento vendo o Brasil hoje ultrapassar, inclusive, os Estados Unidos, em termos de número de mortes, número de contaminados por 100 mil habitantes? É, é uma situação muito triste, né, Pedro? A gente, inclusive, a gente teve situações, assim, graças a Deus, no nosso entorno, né? Mais próximo. A gente, por exemplo, tive tios que pegaram, primos, mas de uma forma muito amena, né? E eles não tiveram, assim, grandes consequências. Mas a gente, é uma preocupação constante, né? Que a gente tem. A sorte, meu pai está no Brasil, mas a sorte é que ele é super disciplinado, eu conheço bem a forma que ele é. Então, ele ficou em casa o tempo inteiro, em todos esses meses. Ah, sim. Mas existe, claro, assim, toda uma aflição mesmo, né? A gente fica aqui é torcendo para que toda essa situação melhore logo, né? Como é que está o controle, Ian, de entrada de estrangeiros na China? Acho que é um tema importante também a gente ressaltar, porque eu estava até brincando com os dois aqui, porque a dona Tânia, né? Que é a mãe da Samara, está lá e já é possível que ela seja vacinada como estrangeira. Aí na China ela tem menos de 60 anos, né? E como estrangeiro na China já pode ser vacinada, e aí eu estava brincando com vocês que se o pessoal aqui souber, vai querer todo mundo ir para a China, mas existe um controle muito rígido de entrada de estrangeiros, né, Ian? Sim, porque todas as vacinas criadas aqui devem ter cinco empresas criando vacina, e com o tempo deve surgir marca. E tudo isso ainda está sendo muito tímido, muito devagar a forma que estão sendo aplicadas as vacinas, comparando o resto do mundo. Sim. Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, Chile, Brasil, México, Estados Unidos, todos esses países estão sendo muito mais rápidos que a China na forma de quantidade de gente sendo aplicada na vacina. E claro, lá está tendo também mais casos. Então a China, ela está mais devagar. Com isso está criando uma... Mas também a China está... Por causa dessas atitudes impopulares do governo, dessas quarentenas obrigatórias, agora nós estamos sentindo mais seguro, porque é muito difícil ouvir dizer que alguém pegou o vírus da corona. É mais difícil. Não ouvimos pessoas pegando. Mas, Pedro, as ações também aqui são muito rápidas. Por exemplo, no mês passado, tivemos aqui em Xangai dois casos que foram descobertos em dois hospitais de bairros diferentes. Na hora que soltou essa notícia de que tinham ido essas pessoas infectadas para esses hospitais, imediatamente esses dois bairros foram lacrados. Foi numa rapidez incrível. Já isola o problema, né? É, e você já não via mais ninguém nesses bairros durante algumas semanas. É um pouco assustador, porque todo o bairro estavam sendo transportados, as pessoas dali estavam sendo transportadas para um hotel. Então, obrigatório, tem que sair nesse dia mesmo. Só com chinelo, com a roupa que você está na mão, vai para o hotel. Fica 14 dias lá. É difícil a gente julgar, né? São medidas radicais, mas a gente não pode negar que são eficazes, né? Tanto é que a gente tem aí, em 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, menos de 5 mil mortes. É um índice absurdamente baixo, né? Inclusive, sendo o país de onde surgiu o vírus lá em Wuhan. Você está me dizendo, Ian, que o índice de vacinação está baixo, porque vacina tem, né? Mas não é obrigatório, né? Exato. E parece... A pessoa vai espontaneamente. Isso. E o foco é para fora do país. O foco é fora. É exportar. Para ver, primeiro tem que acalmar como está o fora da China, né? Como que está a situação. E agora, com essa rapidez que está sendo vacinada em vários países, a China ontem já deu a oportunidade dos estrangeiros que moram, residem aqui na China, também poderem se vacinar. Então, essa notícia saiu ontem. Até isso, muitos estrangeiros que estavam aqui estavam com essa ansiedade, perguntando quando que vamos poder ser vacinados, porque ainda não era liberado. Em relação à entrada dos estrangeiros para cá, também a China liberou uma lista e à medida que as vacinas forem acontecendo lá fora e a situação ficando mais tranquila, a China vai começar a liberar mais vistos. E aí, a gente está falando aqui de logística, né? E essa é a especialidade de vocês, né? Vocês trabalham com uma empresa de comércio exterior que trabalham diretamente com logística em cada uma das etapas dela, né? O que é que mudou? Vocês têm sede nos Estados Unidos, aqui no Brasil e aí, evidentemente, na China. O que é que mudou em cada um desses países e cada uma dessas unidades da empresa, Samara? Nossa, assim, vem tendo transformações constantes, né? O comércio exterior. E estão deixando, assim, os importadores brasileiros descabelados, na verdade. Porque, além da questão do tempo, né? Em termos logísticos ter aumentado, por causa da... Aqui na China, por exemplo, está tendo procedimentos especiais para saídas dos containers. Então, praticamente, todos os containers são detetizados, é feito todo um procedimento especial, antes da saída aqui da China. E em termos de custo para as empresas brasileiras, que importam também, foi muito significativo. Porque um container de China para o Brasil, que era em torno de 2 mil dólares em 2019, foi um aumento absurdo. Chegou a 10 mil. 10 mil dólares por container. É, são detalhes aí do comércio exterior, e a gente sabe que todas as áreas profissionais foram afetadas, né? Algumas positivamente, outras negativamente, algumas tiveram que se reinventar. Olha, eu vou fazer o intervalo, pedir para o Ian e para a Samara me aguardarem, porque a gente volta com mais um bloco. E aí eu vou contar para vocês o episódio, aliás, quem vai contar são eles, né? De que o Ian queria voltar para o Brasil quando começou a pandemia lá na China, ele achou que a coisa estava muito conturbada, ele queria voltar para o Brasil e graças à opinião da Samara, que é brasileira, eles acabaram não voltando. Vou fazer o intervalo rapidinho e voltamos com o Samara e com o Ian, falando um pouquinho mais sobre a panorâmica das coisas na China necessitada de pandemia.